Música Música Saudações transportadoras Léo Doca na área Seja bem-vindo a mais um vídeo sobre Viva em Movimento Aqui, direto da redação da Agência Transporta Brasil E a notícia é que a Volvo acaba de anunciar seus novos produtos na linha 2021 de caminhões Nos pesados, eles estão prometendo uma economia extra de 2% no diesel E nos semipesados, eles têm uma novidade, um produto novo para você conhecer Confere aí Na linha de semipesados VM, a novidade é um produto voltado para distribuição urbana E aplicações rodoviárias de média e curta distâncias O novo Volvo VM City Segundo a Volvo, o VM City é um caminhão pensado para distribuição urbana Para atender as operações de tiro curto dentro das cidades ou em distribuição regional Ele tem motor de 270 cavalos de potência e transmissão manual O Volvo VM City está disponível nas configurações 4x2 ou 6x2 E nos entre-eixos 3.650mm ou 5.150mm Para atender as mais diversas aplicações e implementos do nosso mercado Esse modelo sai com caixa de câmbio manual de 6 margens E um eixo traseiro de dupla velocidade Garantindo assim a flexibilidade para rodar tanto dentro da cidade quanto fora dela Além disso, para conforto do motorista é de série o banco com suspensão a ar E como opcionais, a gente tem o ar-condicionado e o banco de passageiro para dois ocupantes E tudo isso com a segurança de uma cabine Volvo Com sistema de célula de sobrevivência e para-choque dianteiro com barras anti-intrusão para veículos Além dos faróis com LED Na família FH, a Volvo também pensou em um caminhão mais acessível E acaba de lançar uma versão do FH460 com opções de configuração 4x2 e 6x2 Com defletores laterais de ar de série Na configuração FH460, 6x2 e 4x2 O entre-eixo 3.500mm e o defletor lateral agora é de série E a gente garante com isso que a cabine se aproxima mais dos implementos E os nossos clientes têm um ganho de consumo de combustível de até 2% Para as aplicações onde a carreta se sobressai acima da cabine Temos como opcional o defletor de teto Que contribui ainda mais com ganhos em consumo de combustível Toda a linha F continua de série com a consagrada caixa Volvo iShift de sexta geração E também com a tecnologia aceleração inteligente Volvo Trazendo os ganhos que os nossos clientes têm nos contado Excelentes ganhos em consumo de combustível Além disso, toda a linha F traz novas configurações de pacotes de acabamento E também uma série de opcionais onde o nosso cliente consegue montar o caminhão Do seu gosto e conforme a sua necessidade Essas mudanças vieram para melhorar ainda mais o FH O campeão de vendas da década O transporte não pode parar E a Volvo traz com essas inovações Melhorias em termos de consumo de combustível para o transportador E conforto e segurança para o motorista E essas foram as novidades da Volvo com a sua linha de caminhões 2021 E você já sabe, né? Se você transporta o Brasil de verdade Não se esquece de deixar aquele like E de se inscrever aqui no nosso canal Na TV Transporta Brasil E se você estiver assistindo esse vídeo em outra plataforma Não se esqueça também de compartilhá-lo Muito obrigado a vocês Você que quer ficar bem informado Fica ligado aqui na Agência Transporta Brasil Valeu demais e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau